A gente vai passar a noite no carro, gente. Fica aí na frente, olha. Eu tô falando, eu tô ouvindo alguma coisa. Deixa eu ficar aqui. Oi, meus amores. Com vocês estão começando mais vídeos aqui no meu canal. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo muito top, gente. Como vocês viram aí no título? A gente vai passar a noite no carro, gente. Deu a doida. E a Laís também vai passar a noite no carro comigo, né? A Laísinha. A Laís também vai passar a noite comigo, gente. Vocês vão acompanhar tudinho aí, que vai ser um vídeo muito interessante, muito top. Que a gente vai comer, vai brincar, vai, né? Vai brincar. Vai brincar. Vai se divertir lá no carro. Vamos dar um roleta brincando, gente. Ah, tá. Mas é isso, gente. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, assista o seu like. Inscreva-se na descrição. Ative o sininho de noite, não esquece de não perder nenhum de novo, porque eu tô muito feliz. Muito feliz pra esse vídeo. Cadê o samba? Olha a meia. Nossa, eles são likes. A meia é incrível, meu Deus. Deve ser a meia. Se vocês gostam daquela tela. Outro chão, Laura Rodrigues. Outro chão, Laura Rodrigues. Então, se você segue lá e vamos pra esse vídeo. É massa. Say hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Vamos. Eu vou ler você. Ai, gente, primeiramente. Gente, primeiramente. Onde a gente foi no mercado, né? Comprou algumas coisinhas. Eu tô com muita vontade de comer esse negócio. Eu já comi um. Tá até aberto. Vai ser. Esse daí eu comi um. Tem salgadinho pra gente comer. Tem, ó, bis. Tem chocolate. Tem um monte de coisa, gente. É, então. Tá tudo na verdade já que eu comi. Tem. Não, mentira. Foi minha mãe que comeu. Tem um passatempo. Né? Pra gente passar o tempo, né? Nossa, Laura. Que piada ruim. Tem essa boquinha que a gente topa e tem risco preto. E é isso, né? Vamos escolher algumas coisinhas aqui pra gente levar. Porque a gente não vai levar tudo, né? Né? Vamos levar cobertor, né? Gente, então vamos lá. A gente vai separar tudo e já vai lá pro carro. E é isso. Já separamos as coisas aqui. E, primeiramente, a gente vai ter que avisar pros nossos pais, né, mãe? Então vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oi, pessoal. E aí, onde vocês vão? Onde vocês vão? A gente? A gente pode passar a noite no carro? Por quê? Ah, um vídeo. É que minha cama tá molhada. Vocês têm certeza que você vai passar a noite no carro, não? Tô brincando. A gente pode passar a noite no carro? Vocês têm certeza, lá fora. A gente já preparou tudo, né? A gente já tá de pijaminha. A gente trouxe alguma coisa pra beber. Tem que tomar, né? Pra beber, pra tomar. Pra beber, pra comer. Se não vai passar, é frio. Meu, mas lá fora tá frio e a gente mora em sítio, hein? A gente vai levar cobertor, né? Pra proteger nós. Só com esses bichos. Aí... Não sei mesmo, eu não pensei nesse detalhe. Mas vamos passar. Os bichos aparecem à noite, hein? É. Aí, relaxo. Não, mas mesmo assim a gente vai passar, entendeu? Mas vocês deixam? Vocês deixam? Pode. Vai por mim. Vamos lá, Marinha. Então vamos lá. É, não é pra sair pro carro, não, hein? Vamos lá, Marinha. 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 Vai, 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 vai. Vai, vai. Pode me afinar aí, não? Pode, porque é o meu. Gente, ela é esperta. Ela tá pegando o meu, sabe? Pera aí, como eu vou abrir aqui pra vocês? Eu não sei se eu vou, gente. Eu sei se tá certo assim, gravando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu sei se tá certo. Não, foi totalmente errado. Vamos aí. Vai pra cima. Aqui, agora sim. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Misericórdia. Vamos pra pra ela, Marinha. Vamos pra pra ela. Vamos pra pra ela. Gente, a gente já... Não chega, Marinha. Gente, já chegamos aqui no carro. Pega aqui, Vigê, essas coisas aqui. Vou sentar aqui no motorista, né? Vá quê, né? Não sei também. Tô brincando, gente. Ai, gente, eu tô muito feliz. Pera aí, eu vou virar a câmera aqui, galera. Já se ajeitou aqui, né? Pra... Já se ajeitou a camerazinha aqui. Não, na verdade, a gente tá um pouquinho. Vou treinar o carro. Vai, esse rosto vai. Ai, que susto. Deu pro carro. Tanka, meninas. Trapalho deixou na barra. Mas, gente, tá com uma escuridão. O que que a gente vai fazer? Tá com fogo? Eu tô com um pouquinho de medo, como faz pra vocês. Depois que o meu pai falou, eu fiquei com medinho. Gente, tá muito escuro, cara. É que eu não vou tirar a câmera daqui, porque senão vai se posicionar. É, porque eu posso... Vai, ó, dá pra ver? Tá tudo escuro. Olha, olha. Meu Deus. Parece que, tipo... Mano, tá mó neblina. Ô, neblina não. De escuridão da piga. Eu vou comer alguma coisa. Já passou, né? Não, só vou comer com a dedo, sabe? Mas, tipo, gente, a gente decidiu passar a noite aqui no carro. Não sei. Pra, tipo, vocês verem mesmo como que é. Pra quem tem curiosidade de passar a noite também, né? Mano, olha isso daqui que top, gente. É só, gente. Mano, é, tipo, muito top. De pão de alho. Tá muito pouco demais. Ó. Hum, muito bom. Caralho. Ai, eu falo que não tem medo de só. Vai, ai, gente, ó. Vai. É que eu tô observando, né, gente? Que eu não sei também. Tô com muito medo, sério. Tá tudo escuro. Mas, enfim, gente, vamos comer aqui, né? Ó, ó, o pelirongo me picou. Ó, o pelirongo. Gostou da noite? Já? Ó, que a pelirongo me picou. Mano, eu vou lá pra trás, velho. Fica aí na frente sozinha. Por quê? Me deu vantagem. E você tá doidão, né? Mano, eu tô com medo, velho. E o que que vai dizer? Sai, né, Zé? Você tá com seu celular? Tô. Tá iluminando. Gente, é sério, mano. Tô ficando com medo. E tá dando vontade de fazer xixi. Mas, gente, gente... Ah, vamos não deixar isso não. Isso é psicológico, gente. Vamos fazer o seguinte. Até passar. Ó. Tá chovendo. Tu escutou? Gente, é sério. Eu tô com leve medo, assim. Não dá nem pra falar isso. Acabou. Mas, enfim, gente. Vamos esquecer disso, né? Vamos conversar aqui um pouquinho com vocês. O que que vocês estão fazendo nesse exato momento? Coloquem aqui nos comentários. Ou lá no vídeo. Ou na foto lá do Instagram. Mano, gente. Eu tô com medo. Eu não sei nem o que você tá fazendo aqui atrás. Eu também não. Eu acho que é pra... É que eu pensei que ia dar melhor, entendeu? Eu ficando aqui atrás. Gente, quanto tempo a gente já tá aqui? Três minutos. Maldiça. Calma. Gente, eu não tava me dando sono. Era pra gente pegar o iPad. Era pra gente ter pegado. Ixi, mas agora vai descer tudo. Mas, enfim, gente. Mano, mas eu tô com medão. Ai, gente. Tô com medo. Mano, eu fiquei pensando aqui no que o papai disse. Mano, vocês tão ouvindo, gente? Vocês tão ouvindo, gente? Meu Deus. Vocês tão ouvindo, gente? Será que tá pegando no vídeo mais o valor? Gente, mas, enfim. Olha, eles vão fingir que é nada. Eu tô falando que eu tô ouvindo alguma coisa nessa merda. Eu tô falando. O que que é isso que eu tô fazendo agora, Deus? Para, Maricê. Para. Para. Mano, eu saio. Eu ligo muito. Não é, não vem. Ó. Parece que alguma coisa queimando. Abri. Trancou o carro. Lara, já tá trancado. Toma. Um cheio de queimado. Mano, quando os cachorros latem, velho. Putz. Vai ficar assim mesmo. Ah, vamos fingir que não é nada, gente. Ah, com certeza. Não é nada. Porque a gente já tá aqui mesmo. Não fui eu. Ah, tá. Mano. Me va curando. Mano, vamos... Não é por aí? Vim que só não tem remóvel. Para, Lara, para, sério, para, para, mano Eu não tô brincando, velho, eu vou chamar a polícia Ai, gente, isso, mano Acabei de ligar o piscar alerta Pra dizer que a gente tá em perigo Lara, você viu aquele voto ali? Ó Ó Para, Lara, para, mano Gente, eu não sei mais o que eu faço Para, Lara, para, Lara, para, Lara Para Para, Lara, é sério, mano O que tem ideia foi essa de você passar a noite no carro E por que eu também fui aceitar? Gente, então Estamos aqui, tá? Falando diretamente do nosso carro Que não passem a noite no carro, sabe? Sim, gente, não passem a noite no carro E agora, como a gente vai fazer o carro? Não, mas tem que ir a noite no carro? Não Vamos dormir, lá Mas não tem que ir a casa Não, mas não tem que ir a casa Não, mas não tem que ir a casa Gente Eu acho que agora parou Agora, tipo, gente Agora eu acho que parou Porque os cachorros pararam de latir Gente, enfim A gente vai dormir Porque eu não vou sair do carro Nem a pausa Eu não vou sair desse carro Eu também não Mas enfim, a gente vai pausar aqui Mas a gente vai dormir agora E é isso, gente Eu vou deixar um pouco gravando Pra vocês Se vocês verem alguma coisa E a gente vai dormindo E é isso, gente A gente vai pausar aqui E é isso E é isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.